Foi realizada ontem na Câmara de Vereadores em Herval do Oeste a 6ª Assembleia Geral Ordinária. Uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional, onde estiveram presentes todos os conselheiros dos municípios da região. Vários assuntos estiveram em pauta, como exemplo, a ampliação e o atendimento do Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba, análise de projetos dos municípios, incubadoras de empresas na UNOESC, prioridades da região para concessão de bolsa de estudos, e repasse sobre a estiagem, como comenta o secretário de Desenvolvimento Regional. Realmente tem inúmeros assuntos de grande importância para a região. Um é a questão do convite que nós fizemos ao professor Diomario de Queiroz, que representa a FAPESC a nível de Santa Catarina, que virá falar exclusivamente sobre a incubadora e a importância das incubadoras para o desenvolvimento regional. Outro assunto vai ser justamente discutir sobre a incubadora hoje, a incubadora de empresa hoje, dentro da UNOESC. Também estaremos discutindo a questão do atendimento do Hospital Santa Terezinha, para a Universidade de Santa Terezinha. Estaremos discutindo sobre as áreas prioritárias para a concessão de bolsa de estudo por parte do governo de Santa Catarina. Também estaremos discutindo sobre estiagem, estaremos discutindo sobre outros assuntos de relevância a nível de região, além de discutir também a questão dos projetos municipais que são oriundos dos municípios e que atendem as necessidades do território municipal. Existe alguma necessidade principal da nossa região? Existe, existe, e nós estamos discutindo justamente isso, mas isso é uma consequência de várias discussões, de várias reuniões. Existe um plano de desenvolvimento regional e nele estão embasados todas as nossas prioridades e necessidades. Como explicou o secretário de desenvolvimento regional, esteve presente o presidente da FAPESC, que falou sobre a importância da incubadora de empresas para o desenvolvimento regional. Segundo ele, é investido um valor de 250 mil reais às incubadoras. Ele fala ainda sobre as inúmeras ações que estão acontecendo na região e sobre a recuperação ambiental. Nós estamos aqui apresentando o funcionamento das incubadoras de empresas de base tecnológica, o encaminhamento favorável, a implantação de uma dessas em Luzerna e o fortalecimento de uma dessas incubadoras junto ao Noesc. E nós estamos também lançando os resultados do Sinapse, um programa para a geração de ideias. E a região teve 14 projetos contemplados num programa estadual. E neste momento estamos também lançando uma chamada pública para projetos de pesquisa na área da saúde. E Joaçaba, com os programas da área da saúde, da UNOESC, tem amplas possibilidades também de apresentar projetos que sejam vencedores. Os assuntos tratados na reunião foram de grande importância para a região. Pode-se citar ainda, entre as pautas discutidas, a coleta e a destinação ambiental de resíduos tecnológicos, Programa Revitalizar, pesquisa de postos artesianos, construção da sede de grupamento da Polícia Militar no município de Luzerna e entre outros assuntos.